Então, a primeira dica que eu vou te dar para você lidar com a sua relação de maneira que ela seja sustentável, que ela seja saudável, que ela seja duradoura, que ela dure o tempo que você quiser que ela dure, sabe, você e a outra pessoa. Está gostando desse vídeo? Então, deixe o seu like e deixe o seu comentário no final. Aproveita, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nada. Número um, você precisa entrar nessa conexão espiritual com a pessoa. Bota na sua cabeça que você não está lidando com um pedaço de carne e que você não está lidando apenas com uma personalidade diferente da sua. E um relacionamento conectado nesse nível emocional é um relacionamento feito para dar certo. Então, a pergunta que você tem que fazer primeiro para você é onde é que eu quero estar no meu relacionamento? Que tipo de relação eu quero estabelecer? Uma relação que está baseada nos meus instintos é uma relação que para no nível da personalidade, sabe, fulano de tal, com essas características, eu sou fulana, o fulano é o fulano, as características, é esse tipo de relação que você quer estabelecer? Você tem que decidir isso. Então, antes de qualquer coisa, queridão, queridona, é muito importante que você saiba onde você está e onde você quer estar na sua relação. Porque senão você vai ser levado. E aí você vai ser levado e daqui a pouco você bota a mão na cabeça, meu Deus, olha o que eu fiz na minha vida. Então, cara, número um. Número dois, decidido onde você quer estar, reconheça o seu erro. Assuma o seu erro. Entenda-se, perceba-se também como alma, tá? Não se perceba como uma coisa, apenas como alguém que pensa, anda, fala, sabe? Você não é a sua mente e você não é o seu corpo, tá? Tem uma alguém aí. Então, você é um ser humano que erra. Assuma os seus erros. Porque quando você começa a entrar num processo de vaidade, e a gente entra sem perceber, gente, se liga no que eu estou dizendo, a gente entra nesses processos sem perceber. Quando pensar que não, você está competindo com o outro. Então, você está competindo com o outro.